Mulheres e meninas com deficiência são três vezes mais vulneráveis a abusos e violência doméstica. Os dados são da Organização das Nações Unidas. Para combater o problema, até amanhã o grupo Inclusivas, formado por mulheres com deficiência, vai discutir políticas públicas de atendimento às vítimas e incentivo à denúncia de violência. Ela tinha 17 anos quando um ex-namorado inconformado com a separação atirou contra ela, matou seu atual namorado e suicidou-se. Ela demorou 13 anos para entender aquele sofrimento que sentia e que não era por causa da cadeira de rodas. Eu consegui enxergar que daquela culpa que eu carreguei durante tantos anos, que me causou tanto sofrimento, tanto transtorno, e que eu era uma vítima de toda a situação de violência que eu tinha sofrido, que eu não era culpada, mas sim uma vítima de uma brutalidade que aconteceu comigo. Hoje ela coordena o grupo Inclusivas, um coletivo de mulheres com deficiência que querem encorajar a denúncia e dar visibilidade à violência doméstica. Uma tarefa que esbarra muitas vezes na visão da sociedade, que ora vitimiza, ora não acredita na mulher com deficiência. A Vitória é psicóloga, mãe de uma menina de 10 anos e esposa, e dá exemplos destas pequenas violências que demonstram o desrespeito da sociedade. Se a gente suspeita sobre a veracidade de uma menina que foi estuprada por mais de 30 homens e a gente questiona se ela não foi culpada ou não, imagina uma pessoa que não tem toda a sua capacidade cognitiva, ela ainda mais desvalidada. Eu sou casada e meu marido não tem deficiência, e chegam nele para dar, sem conhecer ele, não sabem nem se ele me violenta ou não, ou seja, só pelo simples fato de ele estar ao meu lado, chegam para ele e falam, parabéns por tu estar com uma pessoa como ela. Hoje e amanhã o grupo promove um curso de capacitação para lideranças e ativistas. O objetivo é propor ações concretas junto aos gestores das políticas públicas, para promover acesso e atendimento às mulheres com deficiência vítimas de violência. Eu gosto de frisar que não somos coitadinhas, somos seres humanos como qualquer outra pessoa, só temos uma deficiência. Às vezes aparente, às vezes não. Não que temos que ter mais atenção, não é isso, é uma atenção diferenciada. O projeto Todas São Todas tem como objetivo principal fortalecer as políticas de enfrentamento à violência doméstica e alertar a sociedade e o Estado que nós, mulheres com deficiência, nós também sofremos violência. Que nós, mulheres com deficiência, sofremos três vezes mais violência que as demais mulheres. Que nós, mulheres com deficiência hoje, mulheres com deficiência, nós vamos ahistar as diferenças. Obrigado.